Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, trazendo para você várias dicas após o lançamento dos Icons Swaps. Os Icons Swaps deram uma movimentada legal no game e você vai ficar por dentro de tudo nesse vídeo. Também vamos analisar o mercado e ver aí o que é tendência, se existe uma possibilidade de investimento, enfim rapaziada. Para a galera que é nova por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, aproveitem para se inscrever, ative todas as notificações e se gostar do videozinho, deixa aquele like para fortalecer. Bom, estou aqui em uma planilha do Excel que eu montei e nessa planilha rapaziada eu tenho aqui todos os 9 Swaps, todos os 9 desafios aqui para a gente poder pegar. Aqui, lá em cima né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, eu destaquei aqui, isso é muito importante para nós que fazemos trade. Mano, é o seguinte, o que pediu? Série A, Série A Team. 1, 2, 3 desafios aqui, ou melhor, não, perdão, peraí, peraí. Vamos lá, de novo, de novo, começa de novo, tá? Preciso de marcar os lá de cima também, tá? Bom, é... O que que pede? Vença sete partidas, blá, 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 com jogadores espanhóis. Vença sete partidas com jogadores italianos. Tipo, aí você tem que montar um elenco, né? E aí depois a gente vai lá para a Série A Team, né? Então aqui são três desafios da Série A Team, depois mais três desafios da Liga da Espanha. Irmão, isso daqui fez jogadores espanhóis e italianos bombar de uma forma incrível. Obviamente que não foram todas as cartas que subiram, tá? Obviamente que não, tem algumas que são mais específicas. E aí, ó, tá vendo esses links aqui embaixo, ó? Eu separei para a gente poder dar uma analisada no FUTBIN também. Ah, teve também da Ligue 1, tá? Da Ligue 1. Porém, da Ligue 1 foi um pouco menos de cartas. É, porque na verdade aqui só teve esses desafios aqui. Depois, tivemos aí cartas prata, UCL, CSL, né? Que é a Liga da China. E ganhar a Weekend League. Então, o que eu posso te dizer a respeito disso daqui? É uma movimentada legal, a gente vai dar uma analisada. Antes de eu clicar nesses links aqui, bora lá no FUTBIN, diretamente no FUTBIN. Só uma dica para vocês e um spoiler. Eu estou assistindo aqui o podcast, no Flow Podcast, do Wendell Lira. Mano, super, super recomendo que vocês assistam, tá? Vai lá no Flow Podcast. É um dos últimos. E, mano, tá sensacional. Eu acho que é a primeira vez que um jogador de FIFA vai no Flow. Então, tem bastante coisa legal para a gente poder ouvir. Deixei ali porque eu passei um pouquinho da metade agora, tá? Vamos falar aqui sobre... Não tem como colocar como novos DMEs, né? Porque, basicamente, de DME nós tivemos aqui, ó... É o K-Moments e o Icon Way Kit. Icon Way Kit. Esse Icon aqui, talvez, eu faça. Eu gosto muito de uniforme, de Icon. Talvez eu vou fazer ele, tá? Vou dar uma analisada, ver se eu gosto ou não gosto. E aqui embaixo, ó, tem os swaps, né? Não tem muito mais o que a gente possa fazer com relação a isso daqui. É o conteúdo que não mexe muito com o mercado, né? Então, tipo, a tendência ali era o mercado começar a cair. Vamos ver como que tá aqui. Aí temos os 83. Aí, ó, os 84 realmente começaram a cair. Os 85, eu acho que continuam praticamente a mesma coisa. Os 86, né? Meio que deram uma caidinha ali. 87. É, os 87 tomaram um pouco maior. Basicamente, é isso. E agora, vamos analisar isso daqui? Não, vamos analisar isso daqui depois, tá? A oscilação no mercado aí por causa dos Icons Swaps. Vamos deixar pra depois. Vamos dar uma analisada naqueles elencos que a gente já está acostumado. E aí, ver o que que subiu, o que que não subiu, enfim. A Rougane subiu, né? Porque pede desafio lá com cartas do time italiano. E Nigo Martínez, acho que continua aqui praticamente a mesma coisa, né? E o Hierás que subiu um pouco. Caldara, acho que subiu um pouco comparado com ontem. O Iso subiu pra caralho. Então, assim, perceba que foram cartas... Que foram cartas, tipo... De overall baixo. Porque, dependendo do desafio lá, você não pode colocar uma carta de overall muito alto. A galera também não quer gastar tanto, assim, pra poder montar um time pra fazer os swaps. Então, acabou que essas cartas subiram bastante, né? É... Albiol, ali, acho que deu uma... Teve uma quedinha. É... O Stones 4K. Olha esse hermoso, rapaziada. Meu Deus, cara. Essa carta é um fenômeno, mano. Essa carta muito me intriga. Olha só. Maguai, é a 3,900. Rudiger, 4K. É, tá um pouquinho alto, né? Boateng ali, 3,500. Com D, 3,500. Eu acredito que, é, o Boateng, acho que tá o mesmo preço que ontem, né? O Com D. O Bartra, mais cedo, tava 7 mil, tá? Caiu um pouquinho aqui até. Gabriel Paulista, voltando ali a ficar mais baixo. E olha esse Nátio Fernandes. Fernandes, né? Nátio Fernandes. 7K. Mil, Deus. Olha que loucura. O hermoso, rapaziada. O hermoso, olha só. Tava ali quietinho, né? Repara que é uma carta que, de vez em quando, tem alguns lampejos aí, ó. Mas, ele, recentemente, ele bateu 4K. Voltou pra 3 e pouquinho. Tipo, não deu nem tempo dele cair, mano. E aí, já, né? Deu esse up aí, absurdo. Por quê? Por causa dos desafios, né? Uma cartinha boa para os desafios. É um zagueiro razoável, tá? Não é um zagueiro, assim, absurdo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Militão. Porque o Militão é um dos zagueiros mais bugados, né? Ah, o Militão não subiu tanto, né? Por que que o hermoso, ele subiu muito? Porque ele é da liga, da liga espanhola e ele é espanhol. Opa, então, tem alguma coisa pra gente aí, né? E o Hernandes, a mesma coisa. Então, esse daí é o nosso elencozinho. Vamos ali no 83. Comis aí, 10,5. Cancelo 7,700. Semedo tá ali. Olha o Romagnoli, mano. Nossa, 9,9. A Serb, 9. Subiu bem, né? O Ambissaca ali, 7,800. Um Titi, 7,600. Mendi, 12k. O Mendi tá caindo bastante. Marcelão da Massa, 5,500. Acho que ontem o Marcelo tava 5, né? E o Triple E, 6 e pouquinho. Será que tem... Vamos dar uma olhadinha aqui nesse Sérgio e Roberto. E esse outro aqui também. O Dembélé, eu pensei em comprar o Dembélé por causa dos Iconswaps. Ah, não sei se seria bom ou se seria ruim. Ah, continua praticamente a mesma coisa, né? 5,200, 5,300. 5. Tá vendo o que intriga, cara? Não sei se... O que que pega? Que tem algumas cartas sobem bem mais. O Dembélé por 6. Quanto que tava saindo o Dembélé? O Dembélé tava... 5,300. É, subiu muito pouco. Então, graças a Deus que não... Eu não fiz esse investimento, tá? Vamos falar aqui de 84. Vamos falar aí de Fernandinho. Bom. Ah, Navas... Aspas... É, meio que se mantiveram ali, né? Meio que se mantiveram. Vamos dar uma olhadinha aqui no Saúl. Saúl que tinha batido aí 15k, depois caiu pra 11k. É, também não. Acho que aqui, basicamente, as cartas ali estão com preço... Ah, vamos dar uma olhada aqui no Ben Eder. Eu acho que não vai ter subido tanto, né? O Isco também e o Yardazal. São cartas ali... Talvez, por algum milagre de Deus, né? Ben Eder tava ali... 11 e 200. É, subiu 1.000k. Subiu 1k, né? 1.000k não, subiu 1.000k. O Isco tava ali... Até caiu o Isco. E o Yardazal também caiu. Ontem tava média de 10, 10 e pouquinho. Rapaziada, vale a pena fazer algum investimento aqui? Bom, não tivemos DME de jogador hoje. Então, amanhã, possivelmente, teremos aí DME de jogador. É, eu particularmente, analisando o mercado, cara... É, eu vejo um possível investimento aqui no Fernandinho, tá? É, por mais que, talvez, ele possa cair aí pra 12k. Ele possa cair pra 12k. Mas, posterior a isso, ele recupera. Bate ali 16, 17. Então, é um investimento meio safe, tá? Desde que você saiba o que você está fazendo. Ouro raro, acho que não é a hora, tá? 83, mano. Difícil falar sobre esses 83, né? Uma vez aqui que a maioria deles já estão bem caros. Principalmente se tratando aí de zagueiros, né? Já estão bem caros. E aí, tipo assim, por exemplo, você vai comprar o Marcelo? Tá, mas o Marcelo não é uma carta que oscila tanto. Se o Romagnoli, o Acerbi, estivesse ali pelo mesmo preço que o Marcelo? Talvez, mas não é o caso, né? Diego Carlos, porra, 7,600. Você vai investir? Não tem como, né, mano? Não tem como investir numa carta dessa. Então, basicamente, a única aposta, né? Desses overais aqui seria o Fernandinho, tá? E mesmo assim, é um trade de médio risco. Aí a gente vai lá nos 85. Como não teve nada... Nossa, mas mesmo assim, o Thiago Silva continua caro, velho. Porra, continua bem caro. É, bem caro mesmo. Tá, mas ainda tem aqui o Carvajal, né? Que constantemente dá uma subidinha. É um trade também aí de médio, alto risco. O Piquet, não, tá? O Degeia, talvez. E o Rumeu já tá caro. O Alba, razoável também. Dá pra pensar alguma coisa ali. Agora, o que me intriga é esse Thiago Silva por esse preço, cara. Eu tô achando meio caro. O Alexandro também. É isso, cara. Eu acho que... Tipo, é foda a gente falar de cartas, mas basicamente é isso, tá? Carvajal e Fernandinho. Não tem mais o que fazer. E ainda assim, é trade de médio, alto risco. Faça se você achar viável. Agora, nós vamos falar aqui de algo que talvez possa fazer uma grande diferença. Ah, não. Tem isso aqui pra analisar ainda, porra. Mano, o vídeo vai ficar grande de novo, velho. Caralho. Foda-se também, viu, velho. Toda vez o vídeo tá ficando gigantão, cara. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, rapidamente, como que o mercado subiu. Tá? Então, o que, ó. Vamos pegar aqui, ó. O Diego... O Diego... Como é que é? É o Arias. O Arias. O Arias. Quanto que o Arias tava custando esses dias? Quanto? Ah, já tava caro, né? Putz, já tava caro. Vem subindo, subindo, assusta. Será que ele trocou de time? Será que ele mudou de time? Ah, é por isso. Por isso. Esquece. Esquece. Falei bobeira. Não é isso. O Hermoso. O Nacho. Esse outro aqui, ó. O Rafinha. Acho que o Rafinha trocou de time, hein? O Bartra. E o Naki Williams. Acho que são essas cartas aí. São as cartas com o... O maior coiso ali. É... Tipo, subiram... Tipo, pra caralho, né? Tiveram uma oscilação ali. Vamos pegar aqui o Hermoso... O Naki Williams. E o Bartra. Que são cartas que não tá no radar. São cartas que não estão no radar. É... O Bartra ontem, ele tava custando aí 2. 2.600, tá? Mano, subiu mais de 100%. Subiu mais de 100%. E Naki Williams, ontem, 2.300, 2.300. Subiu quase 100%. Hermoso. Vamos ver ali o Hermoso. Ontem o Hermoso tava por 3.300. 3.300. 6. 6.600. Subiu em mais ou menos uns 150%. 150% foi o que o Hermoso subiu. Agora aqui, ó. Na parte lá da Itália, né? Ali na Itália. Vamos ver o que que aconteceu aqui. Temos aqui o Hulgane aqui no conta, tá? Porque ele trocou de time. Acho que esse João Mário aqui também trocou de time. O Candreva, eu não sei se ele trocou de time. O quadrado a gente pode analisar. O Theo Hernandes... Muriel já tava meio alto. O Kiesa. Kiesa aqui, ó. Mano, olha o tanto. Esse... Esse... O Delofel também. Delofel também subiu bastante, tá? Aqui o João Mário tá explicado. Ele tem outro time. O Candreva aqui também tem outro time. O quadrado. Vamos ver quanto que tava o quadrado. O quadrado já estava meio caro. O Theo Hernandes aqui tava ali na casa de 5 mil. Mais cedo ele tava 7.500, tá? Então baixou um pouquinho aí, mas deu uma subida. O Kiesa. Parece que tem outro time, né? É o Kiesa tem outro time. Não conta. Esse Delofel aqui, mano. Parece que ele tem outro time. Ah, tá no outro time lá e tá mais caro ainda, né? É o time da Premier League. Olha só esse Delofel. Esse Delofel é um tipo... Típico caso bem interessante. Por quê? É... Ele é italiano... Não. Ele é espanhol e tá jogando na Itália. Aí eu não sei se só isso ou o fato dele ter um pace embufado, né? É... Faz com que ele saia de 1.700 coins. Para 4.800 coins. Então, a minha linha de aço assina é o seguinte, rapaziada. É... 4.800 dividido por 1.700. Mano, ele valorizou quase 300%. Né? Doze... 280% essa carta do Delofel valorizou. Mano, uma subida assim assustadora. Tá? Aqui, lá na Liga da França, né? Na Ligue 1. Tem algumas cartas que subiram bem também. Acho que esse Kimpembe aqui é uma das que subiram. Ah... O Rugani mesmo, né? Sendo ali coisa, também subiu. Mas não subiram tanto assim. Vamos só no Kimpembe. 7.400, né? Ele tava ali, ó... 4.700. Então, bateu aí 7.400. Pra que que eu tô mostrando isso, rapaziada? Você pode fazer um trade rápido, tá? Então, tenta comprar ganhando aí até mil coins. Eu acredito que dê pra fazer. Mas, principalmente, que vai servir como aprendizado para os próximos icons swaps. Então, fica ligado que a gente vai falar sobre isso daí. Bem, vindo aqui, naquelas cartinhas do CL que nós estamos analisando, estamos pensando, né? Eu vou vir aqui, ó... Vou abrir aqui um parênteses e vou colocar aqui o EFA Champions League. E nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos fazer o seguinte... É... Cadê? Vamos lá. A gente vai fazer um investimento bem safe, né? A ideia é essa. É fazer um investimento bem safe. Arsenal e Manchester City tinha que ter vindo nos grandes confrontos. Tinha que ter vindo. Por isso, eu acredito que a EA vai mandar aqui, ó... É... É... O Monchibach lá... Ah, é isso daí que você entendeu. E o Manchester City, tá? É... Só que ela não vai mandar dois times... Dois times... É... Espanhol. É espanhol, não. Perdão. Alemão. Tipo, mandar Lásio e Bayern? Eu acho que não. Eu acho que não. Posso até estar errado, mas eu acho que não. Então, eu acredito que ela vai mandar Atalanta e Real. Atalanta e Real. É... E aí, rapaziada? O que a gente faz? A gente faz um investimento muito safe. O que eu quero dizer com um investimento muito safe? Vamos lá. Investir em cartas UCL, cartas Ouro Comum, cartas Ouro Rara, da Atalanta e do Real Madrid. Do Borussia Mönchengladbach e do Manchester City. Mas suponhamos que não veio esses grandes confrontos. Veio Atlético de Madrid. Pô, beleza. Eu investi em jogadores do Real Madrid. Vai dar bom do mesmo jeito ou um pouco menos, tá? Vai dar bom. Pode ser que dê bom um pouco menos. Ah, eu investi do Chelsea. Eu investi do Manchester City, mas veio o Chelsea. Vai dar bom quase do mesmo jeito. Ah, mas ela mandou Lazio e Baier. Pô, eu investi em Atalanta. Eu investi em Atalanta. É... E Borussia Mönchengladbach. Então, tipo assim, entende como que é um investimento cruzado? Então, você acaba fazendo ali um investimento mais safe? Então, eu acho que a ideia é meio que essa. E aí, a gente vai vir aqui, ó. E vai analisando. Por exemplo, o Lazare é uma boa carta para investimento. 2,5. Mesmo sendo lá do outro time. Mas eu acho que é uma boa carta porque eu vendi ela por 4,200, tá? É... Aqui do Baier... Vamos ver do Baier aqui como que tá. E aí, rapaziada? Eu tô falando somente os ouro raro, tá? Não tô falando ali dos ouro não raro. Porque vai ter mais cartinhas interessantes aí também. Eu acho que não dá para filtrar aqui, né? Colocar todas o CL. Não dá, cara. Infelizmente, não dá. Terei que fazer isso daqui, ó. E aí, só tem o goleiro. Ó, só tem o goleiro. Ah, é interessante, né? É, só tem o goleiro. E aí, rapaziada? Vamos ver aqui. Aqui também só tem um goleiro. Ó, interessante. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Mas eu acho carta ouro raro melhor para você investir do que ouro não raro, tá? Mesmo que você pague aí um pouquinho mais. Porém, é um investimento que o retorno também é maior. CL não raro. Aí, tá vendo? Praticamente, os que são ouro não raro é somente os goleiros mesmo, né? O resto tudo aí já... Já é ouro raro. Ah, não. No Chelsea tem alguns aqui, ó. No Chelsea tem mais, né? Cartas do Borussia Mönchengladbach? Será que vale a pena investir, mano? Eu acho que não. Eu acho que não. É, eu preferiria pegar cartas do Borussia, do Bayer, tá? É, porque... Ou então focar ali nos coisas aqui, ó. Mas se do Bayer tiver praticamente o mesmo preço... Onde que tá o Bayer? Tá aqui? O CL raro. E o 8... Ah, tem o Pavard. Ah, mano. Vale mais investir no Pavard. Porque vai dar um link maior e é de um time maior, tá ligado? Então, pelo menos esse é o meu ponto de vista. É, eu riscaria aí... Eu vou até tirar aqui pra gente não... Não falar novamente. Sobre os jogadores aí do Borussia Mönchengladbach. É... Pode ser que essas cartas explodam e bata aí 20 mil, 10 mil? Pode ser. Mas eu não vou apostar nisso não, pode crer? É isso. Ah... Tava lá no Manchester City? Ah, não. Tava no Real Madrid aqui. O Real Madrid... Cara... Eu também não consigo ver um... Um investimento muito safe aqui, tá? Confesso pra vocês. Porque, tipo assim... Eu sempre gosto de investir em cartas que tem uma oscilação um pouco maior, né? Tá? É... Se eu tinha alguma esperança de esperar o Hermoso baixar e investir nele... Deu ruim, moiou, tá? Ver aqui o mais barato... Ai, mas tem alguns aqui, né? Ai, mas olha esse link aqui que é horroroso, mano. É, no máximo isso daqui. Quanto que o João Félix tava esses dias? Deixa eu ver aqui. Esses dias também é conhecido como ontem, tá? 2.500. É, não subiu tanto assim, né? Apesar que ele é de Portugal, né, mano? Se fosse da Espanha, teria explodido. Rapaziada, basicamente é isso, tá? Basicamente o que eu vou fazer é ficar muito atento a essas cartas da UCL. Não sei, tá? Se eu vou fazer um investimento... Como eu tenho 1.200.000, eu devo começar a fazer um investimento hoje e ir até domingo. Porque não tem tantas cartas UCL assim no mercado, beleza? Então, basicamente essa vai ser a minha ideia e tentar diversificar esses investimentos aí. E aí a gente vai trocando ideia, a gente vai se falando. Então, ó, basicamente eu vou investir em Fernandinho e em cartas UCL. Basicamente é isso. E aí a gente tem que analisar o que é o maior potencial, o que você acha que vai vir, o que você acha que não vai vir. Beleza? Rapaziada, peço desculpas pelo vídeo gigantesco. Se você ficou até agora, coloca lá a hashtag Fiquei Até o Fim, mano. Porque somente os mitos assistem o nosso vídeo até o final. Beleza? Vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí